Olá, tudo bem? Você sabe o que é falácia naturalista? E será que a falácia naturalista atinge a teoria da lei natural? Eu sou o professor Leandro Cordioli e hoje é dia dos nossos dois minutos de filosofia. O que é falácia naturalista? Não esqueça de assinar o canal para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir. Sem mais demoras, que comece o nosso reloginho. O que é falácia naturalista? A falácia naturalista é a inferência ilícita de normas e valores a partir de fatos. Para você ter ideia, se você fosse observar a natureza e encontrar o que é justo a partir de uma observação fática, você poderia se defrontar com sociedades que muitas vezes praticam crime e não consideram que isso seja ilícito ou imoral. Por exemplo, horrivelmente, na Alemanha nazista, era considerado justo e exigível que se determinasse a remessa ao campo de extermínio de pessoas que pertencessem a uma determinada etnia ou tivessem algum atributo que eles desvalorizassem. E não é o fato de, quantitativamente, as pessoas considerarem que isso fosse correto na Alemanha nazista que torna isso justo. Por isso, David Hume, em seu Tratado da Natureza Humana, disse que, em todo sistema de moralidade que já encontrei até agora, sempre percebi que o autor procede por algum tempo, de modo costumeiro de raciocinar, e estabelece a existência de um Deus, ou faz observações a respeito dos assuntos humanos. Quando, de repente, fico surpreso ao descobrir que, em vez das cópulas usuais entre proposições é e não é, não encontro qualquer proposição que não esteja conectada com o deveria ou não deveria. Essa mudança é imperceptível, mas tem, no entanto, consequência definitiva. O que Hume está dizendo é que, nos tratados da lei natural da época, as pessoas descreviam realidades ou a vontade de Deus, e a partir daí buscavam derivar valores morais e teorias éticas. A mera observação de fatos, quantitativamente, acarreta na distorção de valores éticos. E estes foram os nossos dois minutos de filosofia. A denúncia da falácia naturalista feita por David Hume, propõe que não se possa derivar valores a partir de descrições fáticas ou da vontade de Deus. Eu gostaria de te oferecer um bônus, no qual, a partir do exemplo, isso pode ficar mais claro. Três exemplos, em termos de silogismo, que podem ajudar a esclarecer esse ponto e ajudar a demonstrar como a teoria da lei natural de John Fiennes não infere falaciosamente valores a partir de fatos. Se eu exemplificar com três silogismos, talvez isso fique mais claro. O primeiro silogismo, ele descreve apenas fatos, então não é um silogismo falacioso. O segundo silogismo descreve fatos, mas a partir daí deduz valores. Então se mostra falacioso. E o terceiro silogismo é um silogismo axiológico, isto é, que diz respeito aos valores. Mas como ele contém uma premissa axiológica, ele não incorre na falácia naturalista. Então o primeiro exemplo que é descritivo e não incorre na falácia. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse silogismo não incorre em falácia porque a gente está descrevendo um atributo de homem, descrevendo que Sócrates é homem e propondo que então Sócrates é mortal. Logo, não há nenhuma falácia. Por outro lado, vamos pegar um exemplo falacioso, que incorre nesta falta apontada por David Hill. Todo ser humano é racional. Leandro é ser humano. Logo, Leandro deve agir racionalmente. Onde está a falácia aqui? Se você pegar tanto a premissa maior quanto a premissa menor, as duas não envolvem em nenhum momento um dever ser, algo que deveria ocorrer. Por isso, a conclusão do silogismo, que se dá em termos axiológicos, no sentido de que Leandro deve agir racionalmente, é falaciosa. Tanto é que muitas vezes eu ajo racionalmente e outras emocionalmente. Finalmente, vamos pegar um silogismo que envolve valores, mas que está disposto de uma maneira correta. O ser humano deve agir racionalmente. Sócrates é ser humano. Sócrates deve agir racionalmente. Nesse caso, a conclusão de que Sócrates deve agir racionalmente não incorre em termos falaciosos. Por quê? A gente conclui que Sócrates deve agir racionalmente, mas a premissa maior de que o ser humano deve agir racionalmente, neste silogismo, que não incorre na falácia naturalista, se as suas premissas tiverem correspondência ao que existe no mundo, isto é, se o ser humano de fato deve agir racionalmente e que Sócrates é um ser humano, então esse silogismo acarreta numa conclusão verdadeira. Bem, e por que a teoria da lei natural de John Finnis não incorre na falácia naturalista? A lei natural de John Finnis não é o exercício da razão teórica, mas é um exercício da razão prática, isto é, da nossa capacidade racional, buscando reconhecer quais são os bens verdadeiros e os valores que norteiam a nossa vida. Se você prestar atenção na teoria de John Finnis, ele propõe não que busque descrever a natureza humana para se encontrar o que é a lei natural, nem que se busque qual a vontade de Deus para se encontrar o que é a lei natural. Ao contrário, a proposta de John Finnis é que se conheçam as finalidades e os bens do ser humano, que são valores humanos básicos, para a partir daí conhecer o que é a lei natural e o que é a natureza humana. Então, a natureza humana na teoria de John Finnis não é o ponto de partida do conhecimento da lei natural, mas é o ponto de chegada. O ser humano é aquele ser para quem os bens humanos básicos são bens verdadeiros. Bem, se você quiser saber mais a respeito da lei natural e dos direitos naturais na teoria do professor John Finnis, que é uma das hipóteses que eu falei da teoria do direito natural, que não incorre na falácia naturalista, não esqueça de olhar aqui na descrição do vídeo os links para outros vídeos a respeito desse tema, assim como para a aquisição da obra A Justiça e a Lei Natural em John Finnis, que eu estou lançando esse ano. Finalmente, não esqueça de curtir e compartilhar estes vídeos com os teus amigos nas suas redes sociais. Essa é uma grande forma de apoiar o trabalho e ajudar a difundir as teorias da lei natural e da justiça. Um abração e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.